Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Muitos de vocês devem saber que todos os anos é comemorado o dia do Halloween, que no caso aqui no Brasil nós chamamos de Dia das Bruxas. E por conta disso, a WWE nos Estados Unidos sempre tentou fazer alguma coisa relacionada a esse evento. Como por exemplo, no dia 29 de outubro de 2015, há exatamente 3 anos atrás, onde tivemos um combate de Duff Ziegler e The Miz, conhecido como Combate Gostosuras ou Travessuras. Que basicamente era um combate sem regras, era mais ou menos um combate que valia usar de tudo e em volta do ringue ficava várias coisas ali no Dia das Bruxas, aquelas abóboras, água com maçã e várias coisas bizarras ali. Enfim, alguns de vocês devem se recordar que foi um combate bem engraçado, né? Porque eles meio que ficavam ali utilizando essas coisas no Dia das Bruxas. Teve um momento onde o Duff Ziegler colocou uma abóbora na cabeça do Miz e depois mandou um super chute no Miz ali. Foi bem engraçado esse momento. Teve ali o Miz também apelando depois, pegando cadeira ali, não quis nem saber de pegar aqueles negócios do Dia das Bruxas e foi pra cima ali do Ziegler sem dó, sem piedade. Só que ao final o Ziegler conseguiu sair vitorioso após aplicar um Roll Up ali rapidamente. O Miz ficou ali chorando com o Ruiz ali porque foi muito rápido. Mas não deu nem tempo do Ziegler comemorar porque aparecendo lá veio o Tyler Breeze. Na época o Tyler Breeze estava rivalizando com o Duff Ziegler e atacou ele ali brutalmente também com alguns objetos, né? O Tyler Breeze estava rivalizando com o Duff Ziegler porque ele estava na época namorando a Summer Rae e a Summer Rae ali tinha tentado namorar o Ziegler. O Ziegler recusou ela e o Tyler Breeze quis ela e aí meio que eles estavam fazendo isso, né? Meio que fazendo uma espécie ali de imitação em cima do Ziegler por ter se recusado a Summer Rae. Enfim, é meio confuso essa história. Vocês que assistiram na época devem se recordar, talvez. Mas o ponto é que há três anos atrás tínhamos um combate de gostosuras e travessuras. Será que esse ano vai ter alguma coisa assim? E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!